Música Depois daquela noite é um texto lindo do Carlos Fernando Barros Eu Eduardo Martini Eu Theo Hoffman A gente convida você pra vir A gente tem mais dois atores incríveis Que é a Carol Rubner E o Renato Scarpini Então, eles estão aqui juntos no Teatro Vira da Lata Sextas-feiras, 21 horas O Teatro Vira da Lata fica na Pinagés 1387 em Perdiz É um teatro lindo, você vai amar Depois daquela noite, toda sexta-feira, 21 horas Vem Vem Calma, me deixa explicar Eu não tenho papo contigo, não Ai, mas você parece criança Tudo isso aqui é um grande mal-entendido Ah, claro, claro Isso aqui é trabalho, é trabalho Aí eu moro e se trabalha Aqui se trabalha Se eu fosse dizer pra você Que eu estava com um amigo num quarto de hotel Você nunca iria entender Imagina Eu ia achar a coisa mais natural do mundo A minha mulher sai com a luta do trabalho Fazer hora extra no quarto de hotel Foi por isso que eu disse que ele Era ela, entendeu? Ah, não me convenceu nessa história Oi, eu sou a Carol Wiener, atriz do espetáculo Depois daquela noite Eu interpreto a Ana, que é uma mulher com algumas questões aí Eu não posso contar, você só vai descobrir se você assistir aqui no Vira da Lata Todas as sextas-feiras, às 21 horas, até o final de setembro Eu tô do lado do que eu volto Do Renato Escarpim e do Eduardo Martínez E eu espero vocês, bem? Decisões, meu querido Eu quero me casar Eu quero regularizar nessa situação E você vive adiando, vive dando mil desculpas Eu não acredito nisso Eu não acredito nesse casamento Ah, pelo menos você emitiu uma opinião Para, André E o que mais que você pensa? Para, para, para Para, para Para de me pressionar As coisas não funcionam comigo assim Isso é uma merda que você aparece comigo Todo santo dia Muito bem Falando palavrão Você sabe, né, Rafael, que eu Prequento o Clube das Mulheres Isso é isso E daí que essa semana eu conheci outro cara Ah, meu Deus Ai, Rafael, eu troquei telefone com ele Mas até agora eu não liguei Ele também não te ligou e eu resisti Rafael, eu tô resistindo Ana, Ana, ainda bem que você resistiu assim Seu marido resistiu, tu chifres também, né? Não, eu também não é assim, não Como que não é assim, Ana? Pelo amor de Deus Não vai adotar nem muito lá Mas eu não consigo Ana, pelo amor de Deus Você vai se meter numa cilada Toda essa história Desse clube da Para com isso, cara Sabe, você tem razão, né? Para, para Delete-se Delete-se Rafael, eu tô pensando em tomar uma decisão Muito radical na minha vida, sabe? Decisão Eu tô pensando em Deixar o trabalho Deixar até a minha rotina E viver só pro meu marido E pra minha casa Aplausos 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 Aplausos